Tududududum 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 Ai Juninho Fala ai Buchecha Deleza o papo que eu vou te dar agora Diz ai O que é que abre o jogo comigo Eu sei que está sofrendo por amor Já te conheço, sou teu amigo Rola pra frente, esquece o que passou Amigo, não tô nada bem Essa garota não me sai da cabeça Eu sem querer me apaixonei Mas ela desapareceu do planeta Ela vai voltar, tá tudo bem Eu já passei por isso também E se ela não voltar, tá tudo bem Você vai encontrar outro alguém Ela vai voltar, tá tudo bem Eu já passei por isso também E se ela não voltar, tá tudo bem Você vai encontrar outro alguém Perdendo e ganhando Assim é o amor Seu coração se engatou Amigo, não tô nada bem Essa garota não me sai da cabeça Eu sem querer me apaixonei Mas ela desapareceu do planeta Ela vai voltar, tá tudo bem Eu já passei por isso também Mas se ela não voltar, tá tudo bem Mas se ela não voltar, tá tudo bem Você vai encontrar outro alguém E se ela não voltar, tá tudo bem Eu já passei por isso também Seu coração se enganou Mano, 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 mano Mano, mano, mano Mano, mano, mano Eu já passei por isso também Mas se ela não voltar, tá tudo bem Eu já passei por isso também Eu já passei por isso também Eu já passei por isso também Mas se ela não voltar, tá tudo bem Você vai encontrar outro alguém Perder e ganhando Assim é o amor Seu coração se enganou Ela volta E essa eles vão levar Vava Eu já passei por isso também linda O que é o que é o que é?